Você já deve ter notado que no Açaí somos diversos. A diversidade está no nosso dia a dia, no nosso jeito, na nossa gente. Acreditamos que através da inclusão construímos uma empresa mais próspera, sólida e acolhedora. No Açaí trabalhamos para oferecer um ambiente diverso para todos, de sol a sol. Açaí Atacadista. Pessoas diferentes, oportunidades iguais.